Entidades pressionam o TSE por fechamento de clubes de tiro nas eleições. Brasília, Distrito Federal, UOL, Folha Press, representantes da sociedade civil, juristas, delegados e sindicalistas, pressionam o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a determinar o fechamento de clubes de tiro durante o primeiro turno das eleições marcadas para o próximo domingo, dia 2. A sugestão tem sido levada diretamente ao ministro Alexandre Moraes, presidente da Corte, que sinaliza a intenção de discutir a proposta do tribunal. Os presidentes das centrais sindicais discutirão a proposta com Moraes em reunião marcada para esta tarde no TSE. A entidade elega o risco elevado de violência política durante a eleição, torna necessário o fechamento dos clubes de tiro, mesmo a justificativa que levou o TSE a vetar o proibido porte de armas por cidadãos no primeiro turno. A atenção sobre o processo eleitoral está expressa na violência perpetrada contra eleitores, algumas vezes ocorrendo assassinatos, agressão a jornalistas, aos trabalhadores dos institutos de pesquisa, aos militantes e ativistas candidatos à oposição, afirmou a entidade em nota. A proposta semelhante foi levada ontem em reunião entre Moraes e integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral, segundo integrantes consultados pelo UOL. A coalizão de defesa do sistema eleitoral, que é o de mais de 200 entidades da sociedade civil, sugeriu ao ministro o fechamento dos clubes não somente no dia do primeiro turno, como também nos dois dias anteriores e às 24 horas seguintes à eleição. Na semana passada, Moraes ouviu de delegados do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil que a medida poderia contribuir para garantir mais segurança do primeiro turno e reduzir o risco de atos de violência durante as eleições. A todos os interlocutores, Moraes tem dado uma sinalização positiva e afirmando que a proposta está sendo analisada no TSE. O ministro, no entanto, não se comprometeu com o prazo para eventual decisão sobre o assunto. Até primeiro turno, uma corte eleitoral tem só duas sessões plenárias desde terça, dia 27, e da quinta, dia 29, ocasião em que uma sugestão do tipo poderia ser discutida e votada pelos demais ministros. O atirador José de Anchieta Jerônimo, presidente da FBTI, Federação Brasileira de Tiro Esportivo, afirmou ao AUAR que pessoalmente não vê necessidade na medida mais que a federação cumpriria a eventual decisão da corte. Nós estamos em uma área que não oferta de maneira algumas eleições, não tem nada a ver com violência, mas se o tribunal decidir que os estantes de tiros sejam fechados, não teremos problemas com isso, disse. Camiseta da Seleção Além dos pedidos sobre clube de tiro, Borás recebeu outra e uma sugestão de barrar o uso de camisetas da Seleção Brasileira por mesários que atuarão no primeiro turno das eleições. O pedido foi feito pela Coalizão Defesa do Sistema Eleitoral sobre justificativo que a camisa é um símbolo da candidatura de Bolsonaro e poderia confundir eleitores. Hoje, o TSE já orienta os mesários a usarem roupas de tons neutros, que não remetem a nenhuma candidatura específica de forma a evitar eventuais contratempos durante a votação. Agora, entidades pedem que a camiseta seja vetada. Em relação a este caso, Moraes sinalizou que deve discutir o tema do TSE, mas também não deu retorno sobre o eventual prazo para uma decisão sobre o assunto. O ministro, porém, avisou a entidade que será considerado crime de falsidade mentir que apertou o número de um candidato na urna e alegar publicamente que apareceu outro na tela. O eleitor que fizer isso poderá ser levado à delegacia para esclarecer os fatos e, se ficar comprovado a fraude, responderá criminalmente pelo alto. Violência Política A discussão sobre fechamento de clube de tiros ocorre em meio à preocupação do TSE com o aumento de episódio de violência política nas vésperas das eleições. No sábado de 24, um caseiro de sítio foi morto em um bar de Cascavel, Ceará, para dizer que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Loura Silva, PT. O crime teria ocorrido após uma discussão política, segundo a Polícia Civil. No mesmo dia, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, PL, foi morto em um bar do Rio do Sul, Santa Catarina, enquanto usava uma camisa Z com a menção ao mandatário. A Polícia Civil investiga se o crime teve motivação política ou se tratou de uma briga familiar. A preocupação com novos episódios levou o TSE a proibir, no mês passado, o porte de armas por cidadãos de até 100 metros de distância dos locais de votação. A restrição se estende não somente ao dia da eleição, como também às 48 horas que antecedem o pleito e às 24 horas seguintes. A exceção vale somente para as forças de segurança e serviço, desde que é autorizada pela autoridade eleitoral competente. Ao aprovar a restrição, o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, afirmou que a medida era necessária em razão do aumento do número de casos de violência política contra candidatos e a maior circulação de armas por meio da cada vez mais conhecida e mal falada sigra-cax, referente à categoria de caçadores, atiradores e colecionadores. Nunca debaibra que as eleições constituem uma solenidade cívica presidida por autoridades civis em que o povo soberano é instado e se manifestar de forma pacífica as suas preferências políticas. Armas e votos são elementos que não se misturam, afirmou.